Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e como vocês podem ver pelo título, olha só, é vídeo do que tem de novo. Quanto tempo faz que eu não faço esse tipo de vídeo, não é mesmo, gente? Gente, confesso que acabei deixando passar mesmo e esqueci de fazer e fui acumulando, enfim, eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, mas eu separei as mais recentes, tá, gente? Do mês passado para cá, enfim, eu não lembro exatamente, pode ser que alguma coisa tenha ficado de fora, tá? Porque eu confesso que eu andei comprando bastante coisa, mas enfim, antes de começar a mostrar para vocês o que tem de novo, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim, me dê um joinha, que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo, tá bom? E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Então, vem comigo! Eu vou começar com dois produtinhos de cabelo, tá, que já apareceram no vídeo de favoritos, né, se você assistiu, você sabe do que eu estou falando, que foi o óleo da Tô de Cachos, tá, da linha Tô de Cachos da Salon Line, que é o óleo blend de óleos, ele tem argã, manga e coco, tá, que eu tô, assim, amando, amando mesmo, muito, muito bom. E este potão de creme de pentear da seda, que eu tô, assim, apaixonada, gente, eu tive que colocar eles nos vídeos de favoritos, eles são bem, bem recentes, assim, compram bem recentes, ó, tanto que o pote tá cheio, tá vendo? Mas, gente, isso aqui é fantástico, eu tô apaixonada por esse creme aqui, tá? Então, diquinha mara pra quem tem cabelo cacheado, se joga, porque é bom e barato. Comprei recentemente também essa água dermatológica da Profuse, tá? Ela tem pantenol, arnica, oligoelementos e matriz botânica. Eu sempre vejo a Jessica Make falando dessa água termal e como a minha tinha acabado, eu resolvi comprar essa aqui pra testar e, ó, tá super aprovada. O jato dela é muito gostosinho, assim, é bem suave, tô gostando bastante dela. E o efeito que ela dá na pele também é muito, muito, muito legal. Comprei alguns pincéis da Macrylan, gente, comprei dois da linha Color, que são esses coloridinhos que saíram, ó, comprei esse aqui de esfumar, tá? Que tem esse tomzinho de verde água, muito fofinho, gente, ele é muito macio. E também peguei esse aqui que é de contorno, ó, o número desse aqui é o C11, tá? E esse aqui é o C10, que ele é pra contorno, então ele tem esse cortezinho aqui, ó, que dá certinho pra fazer contorno. Eu adoro esse tipo de pincel aqui. Eu tenho um aqui do Aliexpress, só que ele é grandão, ó, tá vendo? Esse aqui ele é menorzinho, né? E eu gosto bastante desse tipo de pincel aqui, então, muito bom. E também comprei esse aqui de esfumar, ó, dessa linha de... Dessa linha do cabinho marrom, eu não sei o nome da linha, gente. Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. Pincelzinho de esfumar nunca é demais, né, gente? Eu adoro. Esse aqui tá até com o preço aqui, ó, foi R$12,90. Comprei numa perfumaria. E o número dele é o M134, tá? Gostei bastante, achei ele bem maciozinho também. Fiz algumas comprinhas na MAC, ou MAC, né, gente? Não foi tudo junto, tá? Foi uma, depois outra, depois outra, foi separadinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa foi essa paletinha de sombras aqui, ó, que é a Sam Sweet Times Nine. Ela tem seis, nove tons de sombras mate. Essas aqui são todas mate, tá? Tons neutros. E pra quem me segue aqui no canal sabe que eu gosto bastante das sombras da MAC. São uma das minhas favoritas. Eu realmente gosto bastante, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. Me dou muito bem com as sombras dela, da marca, tá? E essa paletinha aqui eu achei maravilhosa. Foi indicação da Klau, do Dazzle Blog. Mudou agora, é DZ Blog, né? Então, acho que é DZ, DZL Blog, alguma coisa assim. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela tem canal aqui no YouTube também. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo no box de informações. O conteúdo dela é bem bacana também. E ela sempre falou dessa paletinha aqui. E ela chegou recentemente ao Brasil. A Klau já tinha, já há algum tempo antes mesmo dela chegar no Brasil. Então, agora ela tem no Brasil. E, se eu não me engano, faz parte da linha regular. Então, eu resolvi pedir e não me arrependi, gente. A paleta é muito boa. E também, esse batom aqui, ó. Que ele tava em promoção. Sabe aquela abinha de Sailor? Que tem agora de ofertas lá do site da MAC? Que beleza tem, né? Sempre tem produtinhos lá com descontos de 20, 30, às vezes até 40% de desconto. E esse aqui era um deles. Então, eu resolvi pedir, quando eu pedi a paletinha, eu pedi esse batom aqui. Que é o Flamingo Road. Que é da coleção Kabuk Magic. É lindo, gente. Deixa eu fazer um swatchzinho pra vocês verem a cor dele aqui. Ele me lembrou um pouco o vintage da Anastasia Beverly Hills. Achei o tom parecido, sabe? Mas, lindo, gente. Eu adoro esse tom de batom. Aí, semana passada. Eu não lembro se foi semana passada ou retrasada. Acho que semana passada. É, semana passada foi retrasada, gente. Chegou a coleção da MAC, a Fruit Juicy. E eu estava louca por esse produtinho aqui. Primeiro, gente, olha essas embalagens. Não tem como resistir, né? E o produtinho que eu estava querendo era o Pearl Matte Face Powder. Olha só. Que era simplesmente esse produtinho aqui. Gente, olha isso aqui. Tem como resistir? Não, não tem. Pelo amor de Deus. Não tinha como, gente. Desde que a MAC anunciou lá fora essa coleção, o meu objetivo era esse produtinho aqui. E na época que lançou lá fora, eu lembro que eu fiquei com um pouco de medo de não vir para o Brasil. Ou de chegar no Brasil e eu não conseguir comprar. Aí eu tentei comprar, mas daí já tinha esgotado. Enfim, não consegui comprar lá fora. Mas aí quando chegou, a querida Ludmilla Sunsão, do Glamour's Routine, avisou no Instagram dela que a coleção estava no ar. Eu corri e ainda estava disponível. Então eu consegui o meu. Não estou acreditando, gente. Isso aqui é um sonho, um sonho. Ele é lindo, 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 lindo. Eu confesso que eu nem botei o dedo nele ainda. Estou só admirando por enquanto. Mas é maravilhoso. E aí eu pedi um batom também, que é na cor Sissimi. E o acabamento dele é satin. Gente, olha isso aqui. Não, por favor. Lindo, né? E a cor é essa. Ó, é um magenta, um roxo, meio rosa. Enfim, eu não vou fazer só arte dele aqui, gente, porque eu ainda quero para ter foto, tá? Mas é lindo, né? E batom da MAC, vocês sabem que eu amo. Então, esse aqui tem acabamento satin, falei para vocês, né? Não é mate, tá? Então, eu comprei esses dois itens desta coleção. E o último item, só que na verdade eu não comprei na MAC, eu comprei na Sephora. Comprei na Sephora, gente, porque no site da MAC já estava esgotado quando eu fui ver, tá? Quando eu vi que tinha lançado, que eu fui ver no site, já estava esgotado. Então, eu não consegui comprar. Aí, eu fui na Sephora, no site da Sephora e consegui. Que foi o batom da nossa Musa Master Vick Ceriduno. Olha a caixinha, que lindinha. A caixinha é personalizada, tá, gente? Mas a embalagem do produto em si, não. É a embalagem convencional da MAC, tá? Ó. E a cor é esta daqui, ó. É um vermelho escuro. Lindíssimo. Segundo a Vick, é uma misturinha do Ruby Woo com o Diva. Tá, também não vou fazer swatch agora, gente, porque ele tá novinho ainda, não tirei foto. Então, vou fotografá-lo primeiro. Tirei algumas fotos pro Instagram, mas eu ainda quero fotografar mais algumas vezes ele ainda, com a câmera. Pra poder fazer swatch pra vocês lá no Insta. Então, se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar aqui, ó. Me segue lá, que em breve ele vai aparecer fotinho dele lá, tá bom? E aí, eu aproveitei também para fazer, pra pedir essa máscara aqui. Que era um produto que tava na promoção também no site da Sephora, que é a máscara Perversion da Urban Decay. E essa aqui, na verdade, é um tamanho travel size, tá? Não é o tamanho full. Mas olha que bonita a embalagem, gente. Ele é fininho. Ele é compridinho, mas é fininho, ó. Tá vendo? Diferente das máscaras miniaturas que a gente tá acostumado a ver, que é aquela coisinha pequenininha, não. Esse aqui, ele é mais compridinho. E, ó, o aplicador dele é assim. E, não sei, né, gente? Pedi pra testar. Fiquei curiosa. Não é uma máscara, assim, tão nova. Já tem algum tempo que ela tá no mercado. Inclusive, a Urban Decay tá lançando outra agora, com uma embalagem toda holográfica, lindona. E eu já vi algumas boas resenhas sobre essa máscara aqui. Então, eu fiquei curiosa e pedi. E agosto foi o mês do meu aniversário, né? E pra quem tem o cadastro lá no Beauty Club da Sephora, sempre tem um presentinho, né, gente? E olha o presentinho de aniversário dessa vez. Eu amei isso aqui. São produtinhos da Caldali. Veio dois produtinhos. Em tamanho miniatura, né? Veio esse aqui, ó. Que é um creminho, tá? Um hidratante. Pedalinha Vinoterapia, tá? Vinosur. Sei lá. Pedalinha de uva. Enfim. E veio também um serum. Olha a embalagem, que bonitinha, gente. Um serum. Lindo, 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 né? Eu amei isso aqui, gente. Não comecei a usar ainda, mas quero começar a usar em breve, tá? Acho que a Sephora arrasou neste presente de aniversário. Aí, eu fiz algumas comprinhas no site Try It Importados, tá? Que é uma loja que é parceira do canal da Linda Kramer. Ela sempre fala da lojinha. E eu fui dar uma fuçada na loja, assim, despretensiosamente, gente. E eu achei duas coisas lá que eu tava desejando já há algum tempo. E quando eu vi que tinha a pronta entrega, eu falei, vai, agora vai. Agora vai. Que foi a paleta da Uda Beauty. Essa paleta linda, 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 gente. Ó. Ela estava na minha penteadeira Cápsula, de agosto. Já tem resenha dela gravada. Eu não sei se tá no ar. Se tiver no ar, eu deixo o link aqui. Senão, em breve, vai entrar no ar, tá? Essa paletinha aqui. Também a paleta da Becca, com a Chris Tang. Que é a paleta de iluminadores e blush e bronzer, né? Que é essa daqui, ó. Deixa eu virar assim, por causa do espelho. Tá? Ela vem com dois iluminadores, um blush e um bronzer. Não resisti também, gente. Tinha pronta entrega lá e eu acabei me jogando. E essa aqui já tem resenha aqui no canal, tá? Então, vou deixar o link da resenha aqui pra vocês nos cards. Tá bom? Aí, não satisfeita, dando uma fuçadinha. Eu encontrei lá esta paletinha de contorno da Elf. Que eu já comentei também que tô, assim, apaixonada. Ela estava na minha penteadeira Cápsula também. Entrou no vídeo de favoritos, porque eu tô completamente apaixonada por essa paleta aqui, ó. Produto bom, bonito e barato. Vale muito a pena. Tá? E outro produtinho que eu comprei também, fechando a compra na Trite, foi o delineador da Inglot. Tá? Na cor 77, que é o preto, né? Então, me sucumbi ao delineador mais famoso da internet, preferido dos maquiadores. Enfim, tô apaixonada por ele também, gente. Muito bom. Continuando na Trite, essa aqui foi a primeira compra que eu fiz no site da loja, tá? Então, usei o cupom de desconto da Linda, ganhei 5% de desconto, foi a primeira compra. Depois que eu fiz essa compra aqui, eles entraram em contato comigo, me dando 15% de desconto para... Como que eu posso dizer? Para agradecer pela primeira compra, enfim, eles me ofereceram um cupom de 15% de desconto. E aí, eu fui dar uma olhada no site para ver o que tinha de bonito lá, para mim, gastar o meu cupom de 15%. E aí, eu pedi esta paletinha da Tarte, que é uma paleta que a Ludmilla fala muito no canal dela também. Que é essa paletinha redondinha aqui, ó. É a Make Believe in Yourself. E olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Ela tem uma sombra mate só, as outras são todas cintilantes, tem um iluminador aqui no meio. E ela é divina! Tá? Não usei ainda, tá novinha, intacta. Vocês vão ver que tem muitas paletas de sombra. Tanto que esse mês, na penteadra cápsula, eu resolvi fazer quinzenal. Escolhi duas para os 15 primeiros dias, e depois eu vou escolher outras para os outros 15 dias. Senão, eu dou conta de usar tudo, né? Olha só, que lindeza! Então, usei meu cupom de 15%, né? E comprei esta paletinha aqui. Aí, semana passada, a pessoa não satisfeita... Eu sempre dou uma olhadinha no site, porque a Trite tem alguns preços que são muito bons, assim. Por exemplo, a paleta da Uda Beauty, que eu tava vendo em alguns sites antes de comprar, eu tinha visto aí na faixa de 430 e alguma coisa. E eu encontrei no site da Trite por 372, então, um preço bem mais abaixo do que eu tava vendo. Então, ela tem, assim, uns precinhos bacana. E tinha uma outra paletinha que eu tava, assim, compro, não compro, compro, não compro, porque tava causando uma polêmicazinha aí pelo YouTube, com as gurus americanas. Mas aí eu vi no site da Trite, com precinho mara, assim, mais em conta um pouquinho também do que outras lojinhas, que foi a paleta da Anastasia Beverly Hills, a Subculture. Gente, eu não testei ela ainda, tá? Ela chegou pra mim essa semana. Ó, a embalagem dela é assim. Ela é veludadinha como a Modern Renaissance, tá? Tem esse veludinho aqui, cartonado, né? E as cores são essas aqui, ó. Vem com um pincelzinho. Ó, caiu o pincel. E são as cores essas aqui, ó. Tá? A polêmica que tá causando aí na internet é que as sombras são muito esfarelentas. Tem até um vídeo que eu vi que a moça pega o pincelzinho assim, ó, e fica batendo na sombra, até ela desmanchar. Ela desmancha a sombra inteira, só batendo o pincel. Então, não sei, gente. Eu vou testar ela, vou fazer uma resenha pra vocês, tá? E depois eu conto se realmente é... Vale todo esse alarde mesmo, se elas tão esfarelando muito mesmo. Ou se é um... Como que eu posso dizer? É um marketing, assim, sabe? Porque a gente sabe que resenha negativa dá bastante view, né, gente? Então, de repente, sabe? Pra conseguir mais view, as meninas tão fazendo isso. Enfim, não sei. Vou testar e conto pra vocês, tá bom? Aí, que a Colourpop tem lançado uma coleção mais linda do que a outra. E uma atrás da outra. E como acompanhar? Não sei, né, gente? E ela lançou uma coleção chamada Fan Rosa. Que é da Kerush. Eu vou deixar o nome aqui, porque eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Que eu acredito que seja uma youtuber também, não tenho certeza. Porque eu tô meio por fora dessas coisas. Mas, enfim. Que é essa coleção aqui, ó. Que tinha rosas, enfim. E essa paleta, assim, esgotava em minutos no site da Colourpop. Tava, assim, muito difícil de conseguir. E, por indicação da Cláudio, ela me indicou o Instagram da Sabrina. É Sanog Makeup. Vou deixar o Instagram dela aqui. Dizendo que ela tinha essa paleta a pronta entrega. Que era pra mim ver se eu conseguia com ela. E eu consegui, gente, por um precinho muito mara. Que, né, gente? Um preço bem em conta mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tava vendo essa paleta aqui. Algumas lojinhas agora tem a pronta entrega. Ou tinha. Eu tinha visto na Trite Importados mesmo. Ela tá R$148,00. Eu tinha visto no site da Fricotes. Só que tá esgotada. Ela tava R$125,00. Olha aqui. Tá até com o precinho aqui, ó. Aqui tá R$95,00, tá vendo? R$95,00, gente. Então, a paleta é essa daqui. Essa aqui eu separei pra usar agora na minha penteadeira cápsula de setembro. Os primeiros 15 dias, tá? Junto com a paleta da MAC. E olha as cores dela. E ela tem uma pigmentação muito boa, ó. Ó. Mara, gente. Mara, 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 mara. E as cores são lindas. Lindas, 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 lindas. E não satisfeito com a paleta de sombra, eu pedi também a paleta de blush. A paleta de face, no caso, né? Que, ó, que bonitinho. A paleta de sombra se chama She. E a paleta de face se chama Hair. 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 Sei lá, como que fala. E ela vem assim, ó. Um bronzer, um blush e um iluminador. Vou fazer um swatch aqui pra vocês também. Carquei a unha, olha. Bem pigmentado, bem macio. Eu tô usando ela no rosto hoje, tá? Então, né? Não resisti, gente. Consegui. A paletinha foi 80... Essa aqui foi 88, tá? Outra marca que anda lançando uma coleção atrás da outra, gente, é a Candice Berenice, não é mesmo? Então, tem algumas novidades aqui também, algumas nem tão novidades assim. Eu vou mostrar as coisinhas que eu andei comprando na Candice Berenice, tá? Primeira coisa foi esse primer aqui, que é o Instamate, que a Linda Kramer também fala muito bem dele no canal dela. E ele tava em promoção, porque a Candice Berenice, tempo atrás, tava com uma promoção em produtos de pele. E esse aqui, ele tava com um descontinho bacana. Então, eu comprei pra testar, também separei pra minha pintadeira cápsula desse mês. Aí, o lançamento, assim, bafônico, que foi junto com aquela ali que eu comprei, foi o bastão, né? O contorno em bastão. Tem o lado escuro e o lado claro, tá? O bastão já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês também. É um produtinho bem legal, gostei bastante, tá? Então, clica aqui pra ver a resenha dele. Aí, agora, por último, eles lançaram os batons líquidos de acabamento vinil. E eu comprei um só, tá? Fui resistente e comprei só um. Esse aqui é o Marronil, tá? Que ele tem um tomzinho de... é um marronzinho, um nudizinho, na verdade, né? E ele tem uma textura bem cremosinha, como se fosse uma textura, assim, de gloss, mas é um batom líquido. Porque ele tem bastante pigmentação, ó, tá vendo? Só que o acabamento é bem brilhoso, ó, tá vendo? Vou testar. Eu confesso que não testei ele nos lábios ainda. Eu separei ele pra usar esse mês também, né? Minha penteadeira cápsula. Então, vamos testar. Aí, eu comprei pra mim também um lápis beijete. Que é esse lápis beige, né, gente? Beige, ó. Tá? Porque eu gosto bastante de lápis beige. E eu estava, assim, carente de lápis beige. Comprei, aprovado, gostei. Comprei também essa lápis barreira invisível. Ela me sugeriu... Porque tinha desconto nos lápis de boca, alguma coisa assim. Nos itens de boca... Eu não lembro a promoção exata agora. Porque aqui em Despergadinhos sempre tem umas promoções doidas, assim. E eu comprei a lapisinha de barreira invisível. É um lápis transparente, tá? Não testei ainda também. Vou testar pra ver se funciona. O que ela me disse é que ele ajuda a segurar o batom, né? Cria uma barreira, como o próprio nome diz, pro batom não escorrer. Principalmente esses batons ali. Enfim, vamos testar e ver o que que eu acho desse negócio aqui. E daí, tinha a promoção também da máscara de cílios. E eu escolhi essa daqui, que é a Curva e Levanta. Olha a embalagem que linda. Roxa, né, gente? O aplicador dela é curvadinho. Ó. Curvadinho. Separei ela pra usar esse mês também. Vamos ver se é boa ou não. E aí tem um esmaltinho também, que acho que tava com desconto também. Que é o Amorando. Olha que cor linda, gente. Eu gosto bastante dos esmaltes da Quindis Berinice. Acho eles muito bons, tá? Então, o esmalte Amorando também. Então, esses foram os produtinhos na Quindis Berinice. Minto. Faltou um. Os demaquilantes também estavam em promoção. Não sei se estão ainda. E eu peguei o demaquilante bifásico para olhos e boca. Esse aqui é o vermelhinho, roseta. Porque ele tem de várias cores, né? Ele tem azul, verde... Eu não lembro se tem mais cores. Mas eu peguei o rosinha. E vamos testar. Todo mundo sabe que o meu favorito é o da Panvel, né? Vamos ver se esse aqui é tão bom quanto. Ou se é melhor. Enfim. Depois eu faço uma comparaçãozinha pra vocês. Eu fiz também uma comprinha no site Comprando com Lu. Que é um site que a Ludmilla sempre indica no canal dela também. Porque eu tinha um cupom de desconto com ela. Porque quando eu comprei a minha paleta do Jeffree Stars, uma das sombras veio quebrada. Aí eu entrei em contato com ela, mostrando e tal. Enfim. E, claro, não foi culpa dela, gente. É culpa do nosso correio, né? Que não é nem um pouco delicado com as nossas encomendas. Mas mesmo assim, ela me ofereceu um cupom de desconto pra uma próxima compra. Enfim. E eu fui usar o meu cupom de desconto. E pedi essa base aqui da Wet n' Wild. A Photofocus. Tá? A cor que eu tenho aqui é a Classic Beige. E em breve vai ter resenha delas, tá, meninas? Eu só peço um pouquinho de paciência. Mas eu vou gravar a resenha pra vocês. Mas já adianto que eu gostei da base. A base é boa, tá? E aproveitei e pedi também o iluminador também da Wet n' Wild. Que é esse daqui, ó. O Mega Glow. Ele tem esse alto relevo de flor aqui. Muito lindo. E essa cor aqui, ela tem um tonzinho rosado. Rosado, assim, meio pêssego. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui se ele faz. Ó. Nossa, horrível, né, gente? Posição pra ver. Mas tá vendo? Ele é meio apessegado, assim, sabe? Fica muito, muito, muito lindo. Eu usei ele na minha penteadeira cápsula do mês passado, de agosto. Fiz uma comprinha também da Avon e comprei o corretivo da linha Mark, tá? A minha cor é a Beige Médio. Tava na promoção, por isso que eu comprei, né, gente? Porque Avon é bom comprar em promoção. E não é todo e qualquer produto da Avon que eu gosto, assim. Tem algumas coisas. E esse aqui eu procurei algumas... Eu vi que ele tava na promoção. Então, eu procurei algumas resenhas e vi algumas resenhas boas sobre o corretivo. Então, eu resolvi comprar pra testar. Usei ele no mês de agosto na minha penteadeira cápsula. Eu gostei dele. Se vocês quiserem resenha dele, eu posso fazer aqui pra vocês também. Vocês me deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? E junto com ele, eu comprei também o Sissi Base Pó Ultramatte. Que é este aqui. A minha cor é a Beige Natural. Ele tem fator de proteção 35. Então, é um pó bacana pra usar no dia a dia, tá? Ó, ele já tem um pouco mais de cobertura. Então, usei ele no mês de agosto. Separei ele de volta esse mês. Vou continuar usando porque eu gostei bastante desse produtinho aqui. E eis que a Dona Bruna também, que não para de lançar coisas, não para de lançar coleções de batons, batons, enfim. O canal dela fez oito anos, acho que mês passado também. E ela fez uma coleção em comemoração aos oito anos do blog dela. E lançou oito novas cores, cinco novas cores, que foram essas aqui. E a louca, sim, comprou as cinco, tá? Foi o Andy, que é esse clarinho. O Siren, que é uma versão líquida de um batom em bala, que ela já tem. O Bella, que também é uma versão líquida do batom em bala, que ela já tem nesse nome aqui. E dois tons de marrom. O Cavalier, que é esse tom aqui, que ela fez inspirada no pelo do cachorro dela, do Jack. E, por último, o Sândalo, que é esse marrom aqui mais avermelhado. Gente, as cores estão lindas, lindas mesmo. Eu vou ainda gravar uma resenha desses batons aqui pra vocês, tá? Pra vocês darem uma olhada. E eu lembro que logo que ela lançou, ela lançou uma promoçãozinha também com uma Necessaire. Eu consegui a Necessaire, mas ela não está aqui agora, gente. Tá guardada em algum lugar, que eu não vou conseguir pegar agora, tá? Mas eu consegui a Necessaire. A Necessaire é uma Necessaire bem grandona, assim, bem espaçosa. Achei muito, muito bacana. Sei que muita gente ficou sem, mas eu consegui a minha e fiquei, assim, apaixonada. Aí, comprinhas baratinhas, gente. Fui pro centro esses dias e achei numa perfumaria, né? Os batons líquidos da Ruby Rose. Então, eu comprei duas cores. A 256, que é essa aqui que eu tô usando, ó. Lindo, gente. Eu achei lindo, 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 lindo. Ó, sequinho. Não transfere, tá? E comprei também esse aqui, que é um tonzinho rosadinho, meio salmão. Fica uma graça nos lábios também. E comprei também o corretivo de alta cobertura. Esse aqui é na cor 4, que é o salmão, tá, gente? Ele é rosadinho. E vou testar também. Separei ele pra usar esse mês. E vamos ver se é bom ou não, né, gente? Eu tenho visto ótimas resenhas. Todo mundo tem elogiado bastante esse corretivo aqui. Então, vamos testar. E daí, eis que eu estava carente de primer de olhos. Porque eu estou vendo os meus primers de olhos todos acabarem. Eu tinha muita miniatura. E as minhas miniaturas estão todas indo embora. Estão terminando. E eu tava precisando comprar primer de olhos. E eu queria um primer que fosse bom, né, gente? O meu favorito é o da Urban Decay. O Primer Potion. Mas ele custa mais de 100 reais. Vou colocar o valor que ele custa aqui pra vocês. É uma facada. Então, eu queria ver se eu encontrava opções mais em conta. Que fossem tão boas. Então, eu comprei dois pra testar. Primeiro foi esse aqui da Debalme. Que é o Put a Lady on It. Ai, eu não sei como é que fala isso não, gente. Que é o primer que eu separei pra usar esse mês, tá? Ele é assim de bisnaguinha também, como o Primer Potion. E a textura dele também é parecida com a do Primer Potion. Ele fica transparente na pálpebra. E me parece ser bom, gente. Eu fiz essa maquiagem hoje perto do horário do almoço. E tá aqui ainda. Mas, enfim. Vou testar melhor e conto pra vocês, tá? Esse aqui eu comprei na época Cosméticos. E paguei, se não me engano, 79 reais. E também comprei este daqui. Que é da marca Hot Makeup Profissional. Esse aqui eu vi algumas resenhas. Lógico, eu procurei resenhas antes, né, gente. E vi boas resenhas sobre ele também. A embalagem é linda, gente. Olha essa embalagem. Linda, 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 linda. É de bisnaguinha também, ó. Tá macradinho, tá vendo? Então, esse aqui tá fechadinho ainda. Não vou abrir ele agora. Vou usar primeiro aquele da Debalme. E esse aqui foi 50 e alguma coisa. Eu não lembro agora. Deixo o valor aqui pra vocês, tá? Mas tô bem empolgada, assim, pra testar esses primers aqui. Esse aqui já tá em teste. Esse aqui vai aguardar um pouquinho ainda pra ser testado. E agora, pra fechar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma caixinha da Colourpop que chegou essa semana. Gente, eu fiz essa compra no site da Colourpop e ela demorou pra mim exatos oito dias. Oito dias. Eu fiquei, assim, chocada. Chocada com a rapidez. E detalhe, sem taxas, tá? Não fui taxada. Então, como... Veio, assim, numa velocidade máxima, né? Veloz mesmo. Fiquei, assim, espantada mesmo. Porque a Colourpop lançou, esses tempos atrás, uns sprays de rosto, tanto como primer, tinha fixador de maquiagem também, enfim. E tinha uns kitzinhos, iluminador líquido e balme, tá? E você podia comprar individualmente. Ou tinha uns kits com os três produtos, né? De cada linha. Então, foi isso que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Olha a caixa, que coisa mais linda, gente. Por dentro ela é assim, ó. E você pode virar ela e deixar essa parte aqui pro lado de fora. Fica a coisa mais linda. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro com pincéis. Detalhe, gente. Eu fiz essa compra aqui. Ela deu... Vou pegar aqui. O total dela foi de 54 dólares, tá? Porque a Colourpop, é... Pra entregas internacionais, acima de 50 dólares, tem frete grátis. E deu 54 dólares com o frete. Mas, mesmo assim, não fui taxada, gente. Fiquei, assim, bem feliz, né? Porque eu quis aproveitar o frete grátis, sabe? Eu comprei dois pincéis, tá? Porque eles lançaram pincéis agora também. Então, tem esse aqui, que é o 06. Que ele é um pincel pequenininho, ó. Dá pra esfumar. E esse aqui, que é o 09. Que é pra passar iluminador, gente. Então, vou testar. As cerdas são, assim, macias. Eu gostei, tá? Aí, os produtinhos que eu tava falando pra vocês é esses aqui, ó. Tá vendo? Essa linha que eu peguei aqui é a Amethyst. Ó. Amethyst. Tá? Que tinha outra. Tinha uma que era Quartz. Eu não lembro os nomes agora. E vou começar com esse produto aqui. Esse aqui é o Crystal Priming Spray. Ele é um spray. E é pra ser usado como primer, tá? Antes da maquiagem. Olha a embalagem, que lindo, gente. É vidro, ó. Tá? Então, confesso que eu tô bem empolgada pra testar também. Bem curiosa. Tá? Então, é assim. Aí, o próximo produtinho é o iluminador líquido. A embalagem dele é assim, ó. Deixa eu virar aqui. E essa cor aqui, ela tem um... Um brilho, assim, meio furta-cor. Meio rocheado. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou fazer um... Um swatchzinho pra vocês aqui. Olha aqui, gente. Presta atenção. Olha isso aqui. Presta atenção. Olha isso aqui. Olha. Se não é uma coisa meio unicórnio, gente. Ai, pelo amor de Deus. Olha que lindo. Lindo. Então, aqui na embalagem diz que você pode usar nos pontos pra iluminar, normal, aqui, né? Com o dedo ou com o pincelzinho mesmo. Ou você pode também misturar na base. Enfim. E o outro produtinho do kit era um lip balm. E, gente, olha que linda essa embalagem. E é uma embalagem, assim, robusta, sabe? Ó, tem etiquetinha aqui embaixo. Aqui é de metal, ó. E ele aqui, você olhando assim, a embala dele é branquinha e tem uns reflexos também arrocheados. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Do lado do iluminador. Olha, gente. Ele fica a coisa mais lindinha nos lábios. E você pode usar ele tanto sozinho, como um embalme mesmo. E ele fica esse brilho arrocheado na boca. Fica lindo, lindo, lindo. Ou você pode usar em cima, por cima do batom também. Não testei em cima do batom ainda, mas acho que deve ficar show também. E ele tem um cheirinho de melão. Então, eu testo e depois conto pra vocês o que eu achou. Eu achei, tá? E pra fechar, né? O valor, gente. Comprei um kitzinho de batom. Não podia ficar sem comprar batom, né? Gente, a pessoa é louca. Tá? Eles tem uns kits assim, ó. Que vem com três. Tá vendo? Essa aqui é o Out and About. E ele tem dois Ultra Matte e um Satin Lip, tá? Então, vamos lá. As cores. Ó, esse aqui é o Viper. Que ele é um tom... É um rosa, um rosado. Esse aqui é mate. Olha a cor dele. Lindo. Lindo, 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 lindo. Esse aqui é o Barracuda. Tá? Esse aqui tem acabamento Satin. Então, ele é o Ultra Satin Lip. É um cor de boca. Meio... Meio rosado. Meio amarronzado. Ó, tá vendo? E por último, o Times Square. Que é acabamento mate. Que é esse nude. Mas é um nude tão lindo, gente. Um nude lindão. Também. Então, gente. E essas foram as minhas comprinhas de maquiagem. Mas eu tenho uma comprinha aqui que eu quero mostrar pra vocês também. Que eu acho que vale a pena, tá? Eu comprei alguns produtinhos de pele. Argila e algumas aguinhas. Que eu vou já mostrar pra vocês, tá? Comprei três sprayzinhos de água. O site se chama E-Cosmetic. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? E são águas... É... Produtos orgânicos. Águas botânicas. Águas florais. Com propriedades, né, gente? Por exemplo. Tem essa aqui que é de Tea Tree. Que ela tem ação antibactericida. Ela é adstringente. É bom pra peles oleosas. É bom pra quem tem acne. E a indicação dessa... Aqui, ó. É uma água floral. Que contém propriedades tonificantes, hidratantes e refrescantes. Aqui diz que pode ser usado como tônico pro rosto, corpo. Pode ser usado nas máscaras de beleza, misturado, né? Banhos aromáticos, escaldapés, aromatizantes de ambiente. Enfim, dá pra usar de várias formas, tá? E aqui diz que você pode borrifar sobre a pele do rosto ou do corpo. Pode misturar com argila na aplicação de máscaras faciais. Então, eu comprei essa aqui de Tea Tree. Comprei essa aqui de Pitanga. Não, aqui só diz que serve pra refrescar e hidratar. Eu não lembro agora as propriedades dela, mas... Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, tá? E essa aqui que é de Yang Yang. Então, águas bioativas. Então, três sprayzinhos de água e comprei três argilas. Comprei a argila dourada, que ela tem ação remineralizante. Tá? Essa aqui tá aberta porque eu usei, gente. Eu amei o efeito que ela dá na pele, juro. Comprei a roxa, que ela tem função de rejuvenescimento. Tá? Então, a roxa. E comprei a vermelha, que ela é anti-idade. Né? Porque a pessoa já não tem mais 20 aninhos, né, gente? Nem 30. Então, argila vermelha anti-idade. E também comprei... Deixa eu pegar aqui que eu tinha esquecido. Um óleo vegetal de rosa mosqueta. Tá? Que também é bom pra pele do rosto, do corpo. Também tem ação anti-idade. É bom pra controlar... Enfim, eu não lembro agora as propriedades certinhas deles, gente. Como eu falei, se vocês quiserem uma resenha sobre esse assunto, vocês me deixem aqui embaixo nos comentários. Que eu posso fazer. De repente, fazer um spa, alguma coisa assim. Ou fazer... Falar um pouquinho mais sobre os produtos. E fazer com vocês a máscara. Passar o óleo. Enfim, pra vocês verem como que funciona. Aí eu falo da propriedade de cada um deles pra vocês. Porque eu não vou lembrar agora. É muita coisa. Eu não vou conseguir lembrar. Tá bom? E... Gostei bastante, gente. Tá super aprovado, tá? Vou deixar, como eu falei, o link da loja aqui embaixo. Tá bom? E é isso. Esse foi o vídeo. Muitas coisas, né, gente? Muitas comprinhas. O vídeo, pra variar, ficou comprido. Porque não tinha como. Era muita coisa mesmo. Tá? Mas como fazia muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo. Já estavam me cobrando. Que estavam com saudades dos meus vídeos de comprinhas. Então, aqui está. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.